O nosso amor é tão bonito Que dá vontade de chorar Mas se eu choro você me bate E eu não quero mais apanhar A gente briga, a gente volta A gente chuta o balde, a perna da barraca bate a porta Mas a gente se entende De um jeito meio torto, estranho, tanto inconsequente A gente se gosta, a gente se odeia A gente pega, larga, puxa, empurra, morde a orelha Mas a gente se entende De um jeito que não dá pra entender Por que você Não vai pra puta que pariu E leva esse jeitinho irritante e chato junto com você Por que você Não volta logo aqui pra mim Abraço o capeta, chupo a manga, mas não largo de você O nosso amor é tão bonito Que dá vontade de chorar Mas se eu choro você me bate E eu não quero mais apanhar O nosso amor é tão bonito Que dá vontade de chorar Mas se eu choro você me bate E eu não quero mais apanhar Eu mudo status, você se irrita E sai postando tudo que é literatura feminista Eu finge estar indiferente Mas fico o dia inteiro olhando a porra do seu Pensação, comédia, terror e trama O nosso amor é um roteiro de novela mexicana E quer saber a verdade Eu gosto mesmo de você assim Por que você Não vai pra puta que pariu E leva esse jeitinho irritante e chato junto com você Por que você Não volta logo aqui pra mim Abraço o capeta, chupo a manga, mas não largo de você O nosso amor é tão bonito Que dá vontade de chorar Mas se eu choro você me bate E eu não quero mais apanhar O nosso amor é tão bonito Que dá vontade de chorar Mas se eu choro você me bate E eu não quero mais apanhar Eu não quero mais apanhar Eu não quero mais apanhar Sai, sai da cura daqui, vai do que Sai, vai embora, vai, sai não Sai daqui, sai daqui, fora E você, vai embora, vai, vai, sai, vai embora Sai, vai embora, vai, sai não, sai daqui, sai não E você, vai, sai, vai, jata, fica aí, fica sozinho Tchau, adeus Fica aí, fica sozinho, tchau, tchau Obrigado.